Olá amiguinhos, bem-vindos a mais uma Hora do Conto, com a história O Nadadorzinho. A história tem como título O Nadadorzinho, de Leo Leone, e é uma história que nos fala sobre peixes. Algumas, num cantinho do fundo do mar, vivia um cardume de peixinhos. Eram todos vermelhos, exceto um deles, que era preto, com uma casca de mochilhão. Nadava mais depressa do que os seus irmãos e irmãs e chamava-se Nadadorzinho. Um dia um atum, feroz e muito esfomeado, apareceu a nadar veloz por entre as ondas. De um trago, engoliu todos os peixinhos vermelhos. Só o Nadadorzinho escapou. Nadou para longe, por aquele profundo mundo aquático. Sentia-se assustado, só e muito triste. Mas o mar estava cheio de criaturas maravilhosas. E nadando de maravilha em maravilha, Nadadorzinho sentiu-se novo contente. Viu uma medusa, feita de geleia, com as cores do arco-íris. Uma lagosta, que andava por ali como uma máquina aquática. Peixes estranhos, puxados por um fio invisível. Uma floresta de algas marinhas que cresciam em rochas de arreboçado. Uma enguia, cuja cauda ficava demasiado longe para poder recordar. E a Nemo nas marinhas, que mais pareciam palmeiras cor-de-rosa, balançando ao vento. Então, escondido entre a sombra escura das rochas e das algas, viu um cardume de peixinhos iguais aos seus irmãos. Venham nadar e ver coisas, disse ele muito animado. Não podemos, disseram os peixinhos brumanos. O peixe grande vai-nos comer a todos. Mas não podemos ficar aí sem fazer nada, disse o Nadadorzinho. Temos de pensar em alguma coisa. O Nadadorzinho pensou, pensou e pensou. Então, de repente, disse. Já sei, vamos nadar todos juntos como se fôssemos o maior peixe dos mares. Pensou que podiam nadar todos muito, muito juntinhos, cada um no seu lugar. E quando já todos sabiam nadar, como um peixe gigante, disse. Eu serei o olho. E assim nadaram na água fresca da manhã. Até que ao sol do meio-dia, afugentaram o peixe grande. Vitória, vitória. Acabou-se a história. E então, a dica para vocês fazerem lá em casa, depois de ouvirem esta história maravilhosa sobre os peixinhos, é realmente recriarem o mar com os peixinhos vermelhos e o Nadadorzinho preto. Para tal, utilizam os riscadores que tiverem lá em casa. E desenham os peixinhos bem, bem, bem pequeninos. Até os conseguirem juntar todos e o Nadadorzinho ficar o olho do peixe grande. Como eu vos vou mostrar aqui, assim, desta forma. Ok? Eu sei que vocês conseguem. E vão adorar desenhar estes peixinhos pequeninos, bem pequeninos. Que formam um peixe gigante. Muito obrigada e até à próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri